Opa, urra! Tá afrouxando. Vamos ver o que que tá vindo aí, menina. Pesado, subindo a caixada, né? Vem cá, garotinho. Ó, canta, canta mulinete. Mostra a cara, né, amiga? Mostra a cara. Um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver quem é. Eita, eita, aí não. Se pegar na pequena do bar, corta a linha. Cê tá doido. Tá indo por um que tem pau. Vai pro pau. Rapaz. É forte, hein? Calma aí, bichão. Tereça não. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Eita, foi bem pra mão da canoa. Se passar a linha ali... Vem, bambiu. É bonito demais. Vem pra cá. Vem pra cá. Mostra cá pai, vamos ver quem é tu, acho que é pirada da meme pai, bravo desse jeito, olha lá, olha o rabão laranja da bichão é bonito hein, o cabiço do ano, vichão para cá vem, já há demais E aí e a nossa direita e é e é o meu carro embarcar colocar aqui E aí o 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 vai com deus valeu show demais foi para a vida mais uma sensacional aí meu pai ó o guia de hoje show rio culuene o 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